É Bata Lajardo Geral, curte, sem limite, é Grajaú, é Grajaú, é Grajaú, é Grajaú, é Grajaú. Quando eu derrê Bata Lajardo Geral, curte, sem limite, é Grajaú, é Grajaú, é Grajaú, é Grajaú, é Grajaú. Grajaú e seis, vai lá pra puta que pariu, saiu de barulho e até perder a batalha de frio. Voltar a sua vez, agora eu vou mandar bem, país lamentando o caminho todo lá no trem. Olha esse cara, se acha na sagacidade, ele é tão meu fã que sabe minha localidade. Que pena, agora eu nem quero ser rude Agora eu sei que João Paulo, por que que eu vou? Pode não saber, mas você se atrasa Depois desses culachos, meu parceiro perde o rumo de casa É isso que acontece, eu sou dos bregueses E derrotado vai perder duas vezes Perder duas vezes porque ainda não perdi A batalha foi nas duas e agora eu vou falar no fim Então, ao mesmo tempo, você é um puta vacilão Você deu sorte que a sua rima não veio nessa sessão Como eu não veio, mano, é sem estresse Se preciso, minha rima chega até o ICMS Ei, fruta, pode parar Não adianta, hoje eu vou rasgar vocês, é sulela Meu peco, rumo de casa, é sem ironia Aonde existe rap, estabeleço moradia Tem verde, você tá ligado aí, parceiro Eu mato vocês só fazendo um round inteiro Olha só como é que vocês passam veneno Faz a moradia que esse frio agora vai invadir seu terreno Porque agora você tá despreparado Não adianta, os três agora saem aniquilados Cala a boca, eu posso até representar seu Gonçalo Não vê no meu perelo, você não vai cantar de galho Porque agora eu trago que eu não sou orgulhoso Seu rumo é atrás da câmera, babando o ovo de famoso Não é não, e tu nem é em vice Falando que representa seu Gonçalo, mas é de Barueri Porque é o meu parceiro, você que faz pelo Porque tu é coitado, nem sabe de onde vem Olha, eu tô falando agora, vou explicar pra tu E se tem coragem de falar, te pede em Graja 1 Aqui nós não vai perder, a rima é verdadeira Fala em pertença e se pode quando tá lá na terça-feira Olha esse mano preenche a todo o povo Falando que minha cota é VBABA OVO Eu represento aqui no desempenho A inveja é isso, tá com inveja das amizades que eu tenho, tio Não é ser BBA OVO, pode falar A sua foto é fazer re-act, porque rap não vai virar Fazendo um vale eu vou voltar, olha só, acostuma Eu nem decido de mais que você desfiei o Kuma Não, mano, foi Foi, foi, foi É mesmo? Foi, foi, foi Foi, foi, foi Foi, 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 mano Demorou, é isso, meu Vai que vai Aí, calma, desculpa aí, sete Sete, irmão Aí, o Mike tava desligado aqui, sete Entendeu? Vamos que vamos então, vocês começaram, né família Vamos que vamos, então vocês ouviram pra simplificar Depois do palco do V30, passar essa bola aqui Muito obrigado, moleque Muito barulho para o trio do OG Vocês escutaram a rima dele, foi foda, certo? Muito barulho para o trio do Cauã Muito barulho para o trio Outgame Ziffa do Z3 Muito barulho para Christian Cauã e Reveu Levanta a mão Vamos lá Mão pra cima pro trio do OG Que fato Z3, por favor Me gostou aí, que gostou É, rapaziada, certo? Calma aí Certo Olha, olha vocês também Isso, agora quem levantou pra eles não levanta pro próximo Baixa aí, por favor Aí, levanta a mão pra quem gostou das irmãs do Christian, Reveu e Cauã Dois caras ali, certo? Três, três, três e o outro Certo, para um pouquinho, vamos, zero Vai que vai Vem gerar, rapazes! Aê, eu tô de misura, não tô de mic Acho que os entrepagam o cara pra ele sabotar o meu mic Sou grande, agora cê gosta Mas não que cê chama de amigo, te apunhala pelas costas Te apunhalo pelas costas, você perde no caminho Não precisa sabotar que você errói sozinho Não tá suave, moleque, não sei de onde você veio Mas aqui na Iba, cês é mais é feio Errar sozinho, você faz cópia Prefiro errar sozinho, que eu aprendo com uma experiência própria Aê, cê tá ligado aqui nesse caminho? Melhor fazer isso pra não arrastar nenhum irmãozinho Aí, sinceramente, viu, rapaz? Agora eu chego tranquilão pra acabar com a sua paz Rimar pra desligar o mic pra ganhar e foi a mais Eu vou pagar pra você não rimar mais Eu tô fazendo a rima, ensinando um pouco Pode desligar o mic, o coração fala mais alto Olha só, eu faço um sentimento Fazendo a minha rima, eu vou honrando o bom viver Olha que o coração grita em desafio E o coração dele grita dando pena que ele tá vazio E até cê joga, cê não vai crescendo pra nada Já ganhou em barato desse jeito tu na tua casa Vai pagar pra eu parar de rimar esse aqui fudido Enfia no seu cu, eu não sou MC vendido Aê, 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 aê Só, só Cê caiu de terça, suas ideias é extinta Ontem foi quarta e só que hoje eu te mato é na quinta Ninguém vai cumprir seu rap, moleque Ninguém quer saber dessa foto aqui nesse sep E só faz teatro, não é integráfico Essa sua rima igual a nota Tô tendo cinematográfico Aê, é isso, nada, isso é fato Que citada porque hip-hop não é teatro Você não entende do movimento A minha nota não é falsa igual meu rap Isso é entretenimento Você não entende, isso é noção Mas aí, moleque, cê é fraco demais, não passa a visão Seu rap é o quê? Sem caô Meu, sua própria track, o Diego Stronda te quebrou Perfeito, olha só agora Eu faço a minha riba, eu nunca falo da boca para fora Por muốnie, train, 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 train Powerful, train, 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 train Tá sendo palavrinha aí Vai que vai Demolou? Não é erro Só três Espera aí, Paulinho aqui Vocês mandam aqui, certa gente Vamos lá então Vamos lá então, essa é a terceira roda da final Muita energia, sai do caralho A galera do fundão aí Demorou, demorou, demorou Tento desligar o mic nesse movimento Enquanto a mente do otário tá desligada faz bom tempo Cê tá ligado? É assim Eu faço a minha rima no quadro do quadro Já causa o seu fim Tudo bem, você está afirmando Minha mente tá desligada Mas o meu morro eu tô acertando Não esquenta com isso Isso que é físico, o estado, o senhor Mente e corpo agora é crítico Eu vou bater aqui, deixar sua mente roxa Porque adianta seu morro aceitar Só se sua mão é frouxa Cê tá ligado? Olha aqui Eu vou fazendo a minha rima e eu já tô te corrigindo Chegou cheio de reclamação Falando com o Alson não é bom Semana passada pediu pra eu participar do seu som O que que acontece? Cê tá em choque, não esquenta Eu dei o print lá do inbox Você tem 20 de inbox Olha só, moleque ajuda É você ver como em uma semana as coisas mudam Cê tá ligado? Pode crer Você não quis ir pro meu sul E hoje eu creio de você Aí você não pega nada Não vai ganhar de você As coisas mudam Ao invés de participar Pede o prescrever pra você O que que acontece com esse cara? Desculpa meu mano A sua ideia não é clara E se vê pra mim Fica na encolha Se você tá me estragar Meu próprio rap E eu mesmo rasguei uma folha Cê tá ligado? Olha só agora O calor faz a rima E aqui eu te negava Você não tem capacidade Para rasgar folha Meu mano Eu acho que você Tá vivendo dentro da bolha E é isso Você não entende A rapaziada Cê tá levada A sua cara ficou quebrada Sabe o que me dá um risco? Eu não sou adepto Se aceitar sua queira Eu corrijo seu septo Tá entendendo, mano? Agora então Eu vi mesmo Esquei você Já te mandei pra um cachorro Tudo bem, meu mano Cê é meu filho Cê vai rasgar meu septo Mano, eu rasgo seu supercilho Você é um lixo E não entende Vacilão Se bater no meu nariz Você vai quebrar a mão Porra Chegamos ao grande final Desse nosso ano de batalha Sai Muito bom, tá? E aí? Chega comigo aqui Lá da aula Vamos decidir essa fita aí Certo? Pra gente não perder o foco Julião e rima Aceita a melhor resposta Técnica Demorou Por dentro é com vocês Certo? Demorou? Vamos que vamos Muito barulho Pra quem gostou das rimas do Colô Muito barulho Pra quem gostou das rimas do Fala do Zé Prê Colô Fala do Zé Prê Central O Andrusha é campeão Pô, 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 pô Grito, grito Faz a ponta aqui Não sei o lar aí Não sei o lar aí Não sei o lar Chega Não sei o lar